Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trocou a vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre a DLC 6.0 do PES 2020. Nesse vídeo eu irei mostrar para vocês todas as 45 novas fases que chegaram ao game. Também todos os uniformes que chegaram e todos os conteúdos em específico. Eu não mostrei no vídeo de ontem, eu só citei todos eles de uma forma bem resumida. Então hoje eu vou mostrar para vocês todas as 45 fases, todos os novos uniformes. Iremos falar também sobre a nova jogabilidade. Eu fiz algumas partidas no game após essa atualização e eu vou dar a minha opinião do que eu senti que mudou. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu irei cobrir vocês de tudo o que sairá na DLC 7.0, na DLC 8.0 caso tenhamos e também no PES 2021. Então se inscreve aqui abaixo para não perder mais nada e ativa o sininho também. Bom pessoal, vamos que vamos. Vamos falar aqui sobre PES Pro Evolution Soccer 2020, né pessoal? Como vocês sabem, quem não viu o vídeo de ontem, eu trouxe sim todas as novidades e todos os conteúdos que foram inseridos na DLC 6.0. Eu falei tudo, cara. Basicamente tudo que veio com a atualização eu falei naquele vídeo. Então dá uma olhada aí no card ou entra aí no canal caso eu esqueça de colocar o card, porque às vezes eu esqueço. E dá uma olhada no último vídeo para vocês sim saberem tudo que vieram com, todos os conteúdos que vieram com a DLC, beleza? Nesse vídeo eu reuni todas as 45 faces, no vídeo de ontem eu mostrei no máximo umas 10. Então eu decidi reunir nas 45 faces também todos os novos uniformes que foram inseridos. E eu vou sim passando de fundo a vocês. Vocês vão vendo de fundo. E eu vou conversar um pouquinho mais sobre a DLC, porque o vídeo de ontem eu só trouxe as novidades. Então eu vou fazer outro vídeo hoje mostrando os conteúdos, mostrando tudo, todas as faces, todos os uniformes que eu não mostrei ontem. E também eu vou dar a minha opinião em relação à jogabilidade, em relação aos conteúdos que tivemos, em relação às faces e tudo mais. Então fica de olho e também fica de olho no fundo, porque o de fundo estará rolando sim todas as novas faces e tudo mais. Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, a DLC 6.0, né pessoal, será uma das últimas do PES. No PES 2019, a DLC se bastou a 6.0, não recebemos mais nenhuma após disso. Mas até o PES 2020 nós sabemos que virá mais uma, a 7.0, que eu pretendo trazer o vídeo ainda essa próxima semana, falando sobre tudo que ela deve conter, beleza? Então fica de olho aí no canal. E por ser realmente uma das últimas DLCs do game, nós já esperávamos que não fosse sair muitas coisas. Muitas pessoas falaram que a Konami agora optou por fazer nesse estilo de não liberar as informações com antecedência, como eles sempre costumam fazer, pelo simples motivo de não ter muitas coisas para eles liberarem. Concordem comigo, né pessoal? Porque se eles liberassem todas as faces que sairiam, eles só liberaram no máximo a do Cristiano Ronaldo e a do Neymar. Tanto que vieram as faces do Renier, do Pablo Mari, do João Pedro, de muitos outros jogadores muito conhecidos. Então se eles liberassem essas faces antes, e realmente saíssem a DLC e nós vimos que não teve nada mais além do que as faces que eles manteram em segredo, eu tenho certeza que a comunidade iria receber essa DLC de uma forma muito mais negativa. Porque todas as faces que na minha opinião foi o ponto forte dessa atualização, se nós já saberíamos que chegariam todas elas, eu tenho certeza que todos os outros conteúdos não animariam, né? Porque a galera gosta de ser surpreendida. Então eu realmente, eu acho que por esse motivo que eles optaram por manter em sigilo até o dia que a DLC fosse sair, né? Porque é assim, nós chegamos lá, baixamos e nós vimos as faces que chegaram e até que nós ficamos bem animados, né? E são de fato, nós já saberíamos antes que essas faces chegariam e a DLC sair. Se não incluísse nada mais do que as míseras faces, eu tenho certeza que muitas pessoas não iriam ficar tão animados. Mas era já de se esperar, né pessoal? Porque simplesmente, essa é uma das últimas DLCs do jogo. E como de costume, eles sempre costumam abaixar um pouco os níveis para as últimas atualizações. Porque realmente todo o foco está voltado para a produção do PES 2021. Então já era de se esperar que as últimas DLCs do PES não incluíssem tantas coisas assim. Eles incluíram muitas faces e tudo mais, mas fora faces, nós tivemos um conteúdo realmente de pacote de dados de sim uma DLC robusta. Quando eu me estava optando por incluir DLCs menos robustas, né pessoal? Eu consegui ter acesso à informação de que eles optaram sim por incluir DLCs menos extensas, como eles costumavam fazer anteriormente, para manter mais atualizações. Então o que eles estão fazendo? Diferentemente do PES 2019, que eles incluíam DLC de 2 em 2 meses e incluíam sim uma DLC um pouco mais recheada, eles estão optando por incluir uma DLC por mês e dividir o conteúdo em duas atualizações. Por isso que consequentemente estamos recebendo mais atualizações, só que atualizações menos recheadas, menos robustas. Porque eles estão optando ao invés de incluir todos os conteúdos em uma DLC, dividir em mais DLCs. Nós recebemos mais atualizações, só que como receberemos mais atualizações, consequentemente as atualizações virão com menos conteúdos. Como faz a EA Sports, por exemplo. E é legal fazer isso, é legal para mim porque eu trago informações a vocês e tudo mais, vocês sempre ficam bem informados. E é legal para nós irmos atualizando o jogo, porque atualizar de 2 em 2 meses, recebemos um pacote de dados de 2 em 2 meses, acaba assim ficando meio engessado, né? Então é legal eles liberarem de mês em mês, só que um pouco menos completa. Então isso realmente, eu apoio eles nessa ideia. E muitas outras coisas pessoal que sim, que se bastam, não sei se a maioria das pessoas gostaram. Eu joguei sim a DLC, eu joguei o game após a DLC, eu não fiz muitas partidas. Eu fiz no máximo umas 5 ou 6 partidas no máximo. Eu sim já pude perceber algumas modificações que foram feitas. Eu até me surpreendi, porque por ser a penúltima DLC do game, eu esperava assim que nós receberíamos nada em relação à jogabilidade. Porque como eu sempre falo para vocês, o conceito de jogabilidade do Pro Evolution Soccer já é decidido no máximo na terceira DLC, né pessoal? Então o que for vindo depois é lucro, né? Eles só vão se incorrigindo alguns bugs e tudo mais. Só que agora realmente parece que eles estão se dando bastante atenção. Mesmo eles estando voltados já para a produção do PS 2021, que inclusive já está sendo produzido, eles sim mexeram bastante na gameplay do PS 2020 com a DLC 6.0. A minha principal impressão pessoal, que eu tive em relação à jogabilidade, é que os jogadores estão bem mais leves e ágeis. Principalmente os jogadores do ataque, que estão atacando. Eles estão menos travados, né pessoal? E assim consequentemente tudo fica bem mais dinâmico. Se vocês conseguirem sim colocar o seu atacante para disputar com o zagueiro, ele vai sim ter mais velocidade e mais agilidade. Coisa que não tinha anteriormente. Ele era meio travado e toda vez que você iria driblar o zagueiro adversário, tinha um bug mental nele. E o cérebro dele demorava para processar, então ele demorava muito para dar a resposta do seu comando. E agora sim está muito mais fácil de passar pela zaga e os seus jogadores estão bem mais ágeis. Isso é muito bom. Outra coisa também pessoal, é que após a última atualização, foi que os zagueiros não alcançam mais os atacantes rápidos na corrida, né pessoal? Que isso é um exemplo do que eu acabei de falar para vocês. Antes eles, o atacante com a bola, colocava a bola para correr e simplesmente o zagueiro que era mais truncodão, maior, menos pace, eles sempre chegavam no atacante. Isso era uma coisa surreal, né velho? Consequentemente vocês não conseguiam fazer a finalização. E agora isso, a exemplo da realidade está bem, vamos dizer que está com bem menos impacto. Agora é mais comum do atacante sim conseguir vencer o zagueiro na corrida, botando a bola em velocidade e conseguir sim chegar ao gol para fazer a finalização, né pessoal? O que é bem melhor. Na verdade pessoal, o jogo está bem mais leve, dinâmico e está até mais divertido. Vamos dizer também que ele está um pouco mais difícil, né pessoal? Porque a zaga adversária está um pouco mais compacta. Eu joguei ontem no mesmo nível de dificuldade que eu costumava jogar das outras vezes e eu senti um pouco mais de dificuldade para conseguir chegar ao gol adversário. E é claro, a sua defesa também está muito compacta. Eu percebi muitos poucos erros de lags, de travação, as maiores reclamações da comunidade é que sempre os jogadores dão um bug mental, eles travam, eles param, a bola passa e eles demoram sim para responder, para perceber para onde a bola foi, para onde a bola foi. Então acaba realmente sempre acontecendo esses bugs. Eu não fiz muitas partidas, eu não tenho muita propriedade para falar, mas nas partidas que eu fiz eu percebi isso com muito menos impacto, ok pessoal? Eu percebi que não correram isso com muita frequência. Isso que na minha opinião é o principal defeito do PES 2020 em quesito jogabilidade. Sempre, antes, a bola passava pelo jogador ou eu dava um passo para ele de cabeça, ele ficava parado assim, a bola passava do lado dele, quase colando dele, ele não botava a perna para pegar a bola. Ou do nada você estava correndo e ele dava uma travada assim, que do nada ele parava e voltava a correr, só que aí já era tarde, né cara? O adversário já pegou a bola e muito possivelmente nessas jogadas saíam os gols, né pessoal? Então, nas partidas que eu fiz eu não sei, eu posso estar me precipitando a falar que esse erro foi corrigido, porque não foi, mas eu senti isso com muito menos impacto. Antes ocorria muitas mais vezes, mas nas partidas que eu fiz no máximo aconteceu uma ou duas vezes, né pessoal? Então, eu curti pra caramba a DLC 6.0, pessoal. Eu senti sim que a Konami fez boas alterações, principalmente em quesito de jogabilidade e em número de faces. Eu não curti sim pelo motivo de não termos faces, não tivemos chuteiras, não tivemos... Não, não, nós não tivemos faces, mas nós não tivemos chuteiras, não tivemos estádios, tivemos uma bola apenas incluída, não tivemos faces para o Campeonato Brasileiro, então isso realmente foi muito decepcionante. Eu pretendo sim trazer um vídeo amanhã, pessoal, falando o porquê que não tivemos atualização nos elencos brasileiros. Sim, pessoal, já vou gravar esse vídeo agora e vou deixar separado pra amanhã, porque esse novo vídeo de hoje vai ficar muito longo, né cara? Então eu vou fazer um vídeo amanhã falando o porquê que não tivemos atualizações nos elencos brasileiros e quando que nós teremos. Será que será na DLC 7.0? Eu recebi muito essa pergunta no vídeo de ontem, né cara? Porque simplesmente a DLC 7.0 será a DLC da Eurocopa, então será que eles atualizarão os elencos brasileiros na DLC da Eurocopa ou não, né cara? Então amanhã sim sai um vídeo falando sobre isso, eu estou tentando fazer vídeos diários, né pessoal? Porque quando realmente temos muitos conteúdos pra conversarmos, eu pretendo sim trazer vídeos todos os dias. Agora quando não temos, realmente acaba ficando dia sim, dia não, como de costume aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham curtido essa semana, saiu o vídeo todos os dias, informando vocês de tudo que veio na atualização. Tenho certeza que antes mesmo dela sair, vocês já sabiam de tudo, né cara? Porque quem acompanha aqui o canal já sabe de tudo na hora. Então se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho também pra não perder nenhuma informação, velho. Eu irei trazer todas as novidades da DLC 7.0 que sairá daqui a 20 dias e também sobre o PES 2021 que sairá daqui a uns 5 meses, beleza? Então se você quer ficar bem informado, quer saber de tudo que virá, se inscreve aqui abaixo. Também não esqueça de sair, deixar o seu like aqui no vídeo. Volta aqui no canal amanhã porque eu irei trazer esse vídeo sobre os elencos brasileiros. E vamos fazer uma conversa completa de tudo, realmente tudo que se difere a brasileirão, beleza? Então eu vou ficando por aqui pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! E aí E aí Tchau, tchau.